Como gostaria de sorrir os seios que eu rudo Em uniformes vestes de palhaços esquecidos Como gostaria de lembrar as floridas cores Que o dia reinaram em Dona o meu fábua Como seria belo para viver o passado Para lembrar o irado do vento ter levado Como se esmairam em pedaços de pedra As rosas do Éden agora deformado Com o choro, a dor e a angústia Dos inocentes guerreiros que já partiram Com o dó e a dor que não se sente Ofuscada pela angústia da baixa Em tuas palavras de um lado Em tuas palavras de um lado Para outro lugar Para outro lugar Em tuas palavras de um lado Em teu sonho de um lado Para outro lugar Para outro lugar Para outro lugar Como gostaria que a terra chame-se e não alvagasse Do orgulho e da vitalidade em decadência Transformados Como gostaria que as almas dos sábios Ardessem em risco Na ignorância e luz do ódio se alimentam Eu quero saber Por entre granhas de amor O ano de Chile do ar Concentrado Concentrado quanto mais Do os de evolução Porque eu aqui vez com o ser Esta eitua com certeza Que sempre sempre tem metáfora Jogando esta cruzade Dos feitiços que mantinham a aparência Com o melhor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL